Olá, meus amores! E aí, preparados para mais uma aula? Vamos lá? Nossa aula de hoje, aula 124, 12 de junho, uma segunda-feira. A área de Ciências Humanas, que é tema Função do Vereador e da Câmara de Vereadores. Hoje, registra aí no seu calendário a nossa aula e vamos nessa. Por dentro da história. Na última aula, nós vimos a Função do Prefeito e onde ele trabalha, a Função da Prefeitura. Hoje, nós vamos estudar os vereadores e a Câmara de Vereadores. Vamos ficar por dentro da história. Vamos lá? A história da Câmara de Vereadores de Feira de Santana. Antigamente, a Câmara de Vereadores era responsável pela administração do município. Mas, com o passar do tempo, houve a nomeação dos prefeitos. Com isso, a Câmara passou a não executar mais o Poder Executivo e ficou apenas com a função do Legislativo. E aí, a Câmara Municipal de Feira de Santana, CNFS, foi instalada em 18 de setembro de 1833, exercendo as funções dos Poderes Executivo e Legislativo. Depois do primeiro-intendente, o coronel Joaquim Melo Sampaio tomou posse em julho de 1890, quase 57 anos após a instalação oficial da Câmara. Foi a partir de 1890 que a Câmara Municipal de Feira de Santana deixou de exercer o Poder Executivo, Ficando apenas com o Poder Legislativo. Esse aqui foi o nosso primeiro-intendente. Digamos que é a mesma coisa do prefeito. Vocês viram muitas fotos antigas dos primeiros-intendentes. Esse foi o primeiro-adjetudo. Foi quando mudou muitas coisas na política. Tirou o poder de gerir o município dos vereadores e passou para um intendente que mais à frente recebeu o nome de prefeito. Nos primeiros anos, a Câmara não possuía sede própria e as primeiras sessões foram realizadas na casa de um vereador, não tendo registro de quem seria sido. Por diversas vezes, as sessões foram realizadas no antigo Teatro Santana e entre os anos de 1948 e 1977, eram realizadas no Paço Municipal, que você conhece como prefeitura. Esse aqui é o antigo Teatro Santana, na rua Conselheiro Franco. Essa foto eu tirei da fonte do Memorial de Feira. Aqui é a Avenida Senhor dos Passos, o cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas. Esse prédio que você vê do lado esquerdo da próxima é o Paço Municipal, que é a prefeitura de Teatro Santana. Essa foto também foi retirada do Memorial de Feira. E de 1967 a 1982, ela funcionou no sétimo andar do edifício do INSS, situada na Praça Bernardino Bahia, aquela que muita gente conhece como Praça do Lambi-Lambi. No início da década de 80, o prédio da Cadeia Pública, localizada na rua Visconde do Rio Branco, foi reformado e passou até a sede da Câmara Municipal, até os dias atuais. Essa foto aqui é antiga, mas foi uma que tinha como mostrar para vocês qual era o prédio onde funcionou a Câmara de Vereadores até o ano de 1982. Esse é um antigo prédio do INSS, na rua Salles Barbosa. Fica de frente à Praça Bernardino Bahia, que é a Praça do Lambi-Lambi. Olha só, essa foto também é a própria Gouro do Memorial de Feira. Essa imagem é linda, né? Eu fiquei apaixonada porque eu recordei Feira de Santana quando eu era pequena. E aqui é a antiga Cadeia Pública, na rua Visconde do Rio Branco. Esse prédio foi totalmente reformado e, depois que a Câmara de Vereadores saiu desse prédio do INSS para cá, ficou dessa forma. Agora você reconhece esse prédio da antiga Cadeia Pública? A antiga Cadeia Pública, após a reforma, torna-se a sede do poder legislativo do município. O poder legislativo, ele é exercido pelos vereadores e o local de trabalho é a Câmara Municipal de Feira de Santana. Quantos anos você não já passou na porta e observou a beleza desse prédio? É um dos prédios mais bonitos que nós temos na nossa cidade. Todas as imagens utilizadas nessa aula foram retiradas do Memorial de Feira. Os vereadores e as suas responsabilidades. Os vereadores deixaram de comandar, de gerir como prefeito, mas continuam com muitas responsabilidades. As funções e atribuições dos vereadores são determinadas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal. Ou seja, eles têm que andar de acordo com três tipos de lei. a federal, a do município e um Código de Conduta, um Regimento Interno, feito entre os funcionários para os funcionários da própria Câmara de Vereadores. Entre essas funções e atribuições, a Pró destacou algumas. Olha só, nós temos a atribuição legislativa, ou função legislativa. Consiste em elaborar leis que regem o município. Quem cria as leis são os vereadores, as leis da nossa cidade. Também temos a atribuição fiscalizadora. Uma função dos vereadores é fiscalizar. É fiscalizar o quê, Pró? Acompanhar as ações do Poder Executivo, fiscalizando o uso do dinheiro público, fiscalizando o prefeito, vice-prefeito, os secretários municipais e, até mesmo, os próprios vereadores. Outra atribuição e função de assessoramento. Que nome estranho, Pró. Acessoramento é de prestar uma assessoria, uma ajuda. Sugerir medidas de interesse público ao executivo, ou seja, ao prefeito. E também tem a função e atribuição administrativa. Administrar e organizar a Câmara Municipal, na regulamentação do seu funcionalismo e na direção dos demais serviços da casa. É uma função dos vereadores administrar e organizar o funcionamento lá do seu local de trabalho. Entendeu? Isso aí. Tem mais uma atribuição e função. A julgadora. Pois é. Eles também têm essa função de julgar. Julgar qualquer coisa, Pró? Não. De forma alguma. Julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores que cometem infrações político-administrativas previstas nas leis. Lembra que a Pró falou de três leis? A lei da Constituição Federal, as leis municipais e os regimentos internos da Câmara? Pois é. Pois é. Se o prefeito, o vice-prefeito ou algum vereador cometer uma infração com alguma dessas três leis, a Câmara de Vereadores pode julgar o prefeito, o vice-prefeito ou até mesmo outro vereador. A Câmara hoje. Como você viu desde a última aula, a Câmara, por muito tempo, muito, muito tempo, foi responsável por administrar todo o município de Ferreira de Santana. Depois, com a presença dos intendentes que se tornaram prefeitos, passou apenas essas funções de legislar, que é fazer as leis do município, fiscalizar, assessorar, administrar a Câmara e de julgar de acordo com as infrações cometidas pelas Poder Executivo e Legislativo. Infrações Político-Administrativas. A Câmara de Feira de Santana, hoje, funciona dessa forma. E a cada quatro anos, são eleitos novos vereadores ou são reeleitos. Nas eleições de 2020, essa última eleição, foram eleitos 21 vereadores, presididos pelo Edil Fernando Torres, do PSDB. Fique por dentro. O nome Edil é o mesmo que vereador. Então, quando você vê nas mídias, nas manchetes, nos noticiários, o Edil Jonathan Monteiro, o Edil Edivaldo Lima, o Edil Fernando Torres, significa vereador, porque essa palavra é uma outra nomenclatura de atribuição dele. São os nossos Edis, ou vereadores. Jurandir Carvalho, Jerusa Sampaio, Edivaldo Lima, José Carneiro Rocha, Luiz da Feira, Rom do Povo, Correia Zezito, Paulão do Caldeirão, Valdemir Santos, Galeguinho, Pedro Cícero, Zé Curuca, Eli Ribeiro, Eremita Mota, Fernando Torres, Jonatas Monteiro, conhecido como Rasta, Silvio Dias, Professor Ivan Berg, Pedro Américo, Lúdia Rony e Emerson Minho. E o presidente da Câmara é o Edil Fernando Torres, ou o vereador Fernando Torres. Aqui é uma foto que foi feita por o Austin Nery e publicada no jornal Grande Bahia. Essa foto é de uma sessão da Câmara. Essa parte onde você vê as pessoas com perna e gravata, esse lado mais pra frente do monitor, é a parte onde os vereadores estão trabalhando, estão em sessão. Ali onde tem aquelas cadeiras coloridas, azuis, ali é onde a comunidade pode assistir a sessão. É. A Câmara de Vereadores também é chamada de Casa da Cidadania. E os cidadãos da cidade podem, sim, assistir as sessões que acontecem lá na Câmara de Vereadores. E aqui é a foto oficial do dia em que eles foram colocados e assumiram o cargo de vereadores. No mesmo dia em que o nosso prefeito, Fouber Martins Filho, assumiu a Prefeitura de Feria de Santana, que foi no início desse ano, depois do resultado das eleições. Nós falamos durante a aula sobre as coisas que os vereadores podem fazer. E agora você vai saber o que eles não podem fazer de jeito nenhum. O vereador não pode mandar fazer obras como asfalto, galeria de esgoto, pavimentação de ruas e estradas. Não pode construir estradas, não pode fazer ruas. A função do vereador, você viu, que é legislar, assessorar, julgar, administrar. Não é verdade? Pois bem. Se durante a campanha eleitoral, um vereador em campanha disser, prometendo, que ele vai asfaltar, fazer galeria de esgoto, pavimentar e fazer estrada, esse não sabe o que um vereador faz. Então, o que você tem que fazer? Fala bem assim, olha papai, mamãe, vovô, titia. Esse não é o papel de vereador. Quando ele for vereador, ele não pode fazer isso. Outra coisa que eles não podem fazer, contratar professores, médicos ou qualquer outro funcionário público. Não pode. Isso é papel para a prefeitura. E não pode criar leis que vão contra as determinações da Constituição Federal. Por que, Pró? A Constituição Federal é a lei magna. É a lei que é para todos os brasileiros, para todo o território do Brasil. De norte a sul, de leste a oeste, do nordeste ao sudeste, todas as regiões do Brasil, todas as cidades brasileiras estão debaixo dessa lei. E a lei, lá, quando o presidente da república está falando, quando os senadores estão falando, e ele cita que a Constituição, a lei, isso. Essa lei é a que rege o país. Então, nem os governadores, nem os deputados, nem os senadores, nem os vereadores, podem criar uma lei que vá se chocar, que vá desfazer, ou vá passar por cima de uma lei federal. Porque o poder federal toma conta do país, o poder estadual toma conta do estado, o municipal da cidade, do município, e a Câmara de Vereadores só pode fazer uma lei que esteja de acordo com todas essas leis, dentro do nosso município. Por dentro das ações do Edi e Sarense. O que a Pró trouxe? Muitas das vezes a gente não tem acesso ao que está acontecendo lá dentro da Câmara. Até hoje, você não sabia que qualquer cidadão pode assistir uma sessão na Câmara. Agora você já sabe. E a Pró trouxe algumas notícias retiradas do site da Câmara. Olha só. Olha lá, o emblema da nossa cidade e o nome. Câmara Municipal de Feira de Santana. Aqui diz. É a notícia do mês passado, de junho. Dia 9 de junho de 2021. Prefeitura retoma a pavimentação de ruas nos bairros Conceição e Papagaio. Aqui são ações discutidas, fiscalizadas, assessoradas, administradas e julgadas pelos vereadores. Nós vimos que os vereadores não podem trabalhar com pavimentação. Não foi? Aqui, o que está falando sobre a pavimentação das ruas, não são os vereadores que estão fazendo. Eles estão fiscalizando o trabalho da Prefeitura. Entendeu? Vamos para a próxima notícia. Fernando permite as cinco entidades usarem a tribuna livre em uma mesma sessão. Aqui, como a Pró falou, a Câmara de Vereadores é aberta aos cidadãos e precisa ouvir aqueles que os elegeram. Então, o presidente da Câmara permitiu que algumas entidades fossem lá para serem ouvidas e para que pudessem fazer algo. Além de ouvir, tentar providenciar um meio de sanar esses problemas. Aqui, uma outra ação. Esse é o vereador Ivan Berri. Comissão de Educação e Cultura da Câmara fará um relatório sobre a adequação das escolas para o retorno às aulas. São os vereadores que têm que arrumar as escolas? Não, não, não. Eles estão formando uma comissão para colocar em aberto um relatório. Quais as escolas já foram adequadas? Quantas faltam ser adequadas para que, quando tiver o retorno às aulas, todas as escolas estejam adequadas ao retorno? Mas, se não é os vereadores, se não são eles que vão arrumar as escolas, o que eles estão fazendo? Eles estão assessorando a prefeitura, providenciando relatórios e, ao mesmo tempo, eles estão fiscalizando quais escolas estão adequadas e quais escolas ainda não estão. Então, para repetir, diante de tudo isso que aprendemos sobre as funções e atribuições dos vereadores, se você fosse um vereador ou vereadora por um dia, o que você faria pela cidade? Pensa aí. Tem que ser de acordo com o que a gente estudou. Funções e atribuições dos vereadores. E aí, meus meninos e minhas meninas, se você tivesse a oportunidade de ser vereador ou vereadora por um dia, o que você faria por nossa cidade? Escreve aí no bate-papo. O que eu faria? Ah, eu faria isso. E deixa aí nos comentários para a gente ver depois. Então, ó, beijinho e até a próxima aula.